Doutor Paulo Branco, eu sou proctologista e estou nesse espaço aqui maravilhoso pela segunda vez a convite dos meus amigos Márcio Miranda e Juan Castiglione para falar sobre um tema muito discutido, que é o proctologista e a consulta GLBT. Ao longo desses 12 a 14 anos que eu tenho uma clínica que atende o público GLBT e eu escrevo para o público GLBT, eu tenho blogs, blog da saúde gay, blog da saúde das travestis, das lésbicas e do heterossexual, que discute muito as doenças, em que eu falo muito exaustivamente das doenças proctológicas, diretamente para a interpretação e vivida pelo público GLBT. Então, os meus amigos me convidaram para que nós tivéssemos uma conversa sobre esse tema tão discutido, tão controverso, dentro dessa mídia virtual que é a internet. É muito difícil, é uma consulta às vezes que você tem que ter paciência, tem que ter calma. O heterossexual tem uma relação muito aberta com o médico durante a consulta. Ele expõe a vida sexual dele de forma muito aberta. O gay tem uma dificuldade, eu acredito que 90% dos gays que procuram o meu consultório procuram, porque tem uma dificuldade na dinâmica aberta, de um papo aberto, de um diálogo aberto. As pessoas têm que entender que o público GLBT é uma realidade. São seres normais que têm os seus desejos por pessoas do mesmo sexo. Nós vamos discutir o fato do comportamento e do desejo. As pessoas confundem muito comportamento e desejo. Você pode ter um comportamento heterossexual no lugar de GLBT. E o universo também é verdadeiro. Esse lugar ímpar tem o nome, tem a cara. O meu amigo me chamou para discutir aquele primeiro tema da dificuldade que o público GLBT tem na consulta com o proctologista. Eu sou proctologista já há alguns anos. Admiro muito o Luan, que é espelho também. Sempre que eu quero fazer uma coisa da minha clínica, eu consulto o Luan, venho aqui, dou uma olhada em termos de arte, sempre está atualizado, sempre passa alguma coisa. Ele é roteirista, toca piano. É realmente o nome de uma cultura maravilhosa. Então, aceitei esse convite por ser uma pessoa que tem crédito, sabe dessas dificuldades. E nós vamos falar agora sobre essa dinâmica da dificuldade de GLBT quando o paciente senta diante de um proctologista. Bem-vindo, primeiramente. Agradeço a visita. E é sempre um prazer de você vê-lo aqui no nosso escritório. Junto a Márcio Miranda, meu sócio também, Programador Visual. E já são muito amigos. Referente ao trabalho do doutor, eu focaria mais no preconceito que existe culturalmente no Brasil, referente a consultar um médico especialista no grupo GLBT, tá? Tanto mais quanto proctologista, tá? Para solucionar problemas íntimos, digamos, do grupo. Esse é um fator cultural, tá? Mais do que social, eu digo. Embora abrange a esfera como social como um todo, mas é mais um preconceito. Um preconceito mais entaurado em uma camada social mais elevada do que o povo, se a gente pode chamar em si, tá? As pessoas têm dificuldades, têm problemas íntimos, têm problemas de relacionamentos, relacionamentos sexuais, digamos literalmente, tá? E com medo de ser consultados e solucionar grandes traumas, tá? Em relação ao fato, tá? Esse é o maior problema. Eu diria que o Dr. Paulo Branco é o mago do grupo, em quanto ao relacionamento e em solucionar problemas, com uma terapia de consultas, tá? Onde eu me sinto completamente amontado em poder expor uma intimidade, uma intimidade ao médico qualificado, certamente, tá? E aí sim estamos falando em preparo, tá? Em preparo, em profissionalismo, em quanto ao conhecimento da causa, em quanto à correlação para com o grupo, para com as pessoas que atendem o consultor, tá? Eu dou meus parabéns para o Dr. Paulo Branco, tá? E bem-vindo ao nosso espaço e estaremos sempre juntos, tá? Para dar boa conversa e um ver o próximo momento, tá? Muito obrigado para vocês, tá? Então, bom dia. Um beijo trabalho. Obrigado. Neste lugar maravilhoso, que toda vez que eu venho aqui eu tenho vontade de não sair mais. Tenho vontade de morar aqui. Tudo de bom gosto. E me convidaram para falar sobre a dificuldade da consulta proctológica com o público GLMT. Gay, lésbica, travestis e simpatizantes. Há uma dificuldade maior na dinâmica da conversa sexual com o público GLMT. O heterossexual você conduz com grande facilidade, você dá dinâmica, a consulta fluir, sem que haja constrangimento sobre comportamentos e desejos sexuais. A proctologia em si, ela já é uma especialidade constrangedora, não é? Você nunca viu o médico. E pela primeira vez você vai ter que discutir e mostrar partes vítimas do teu corpo, para que o médico possa examinar, dentro da ética e o respeito. Chegar a um diagnóstico e discutir, muitas vezes, a causa das doenças, a causa das patologias. As pessoas, a relação sexual passiva e as doenças sexualmente transmissíveis, elas não são exclusivas do público gay. As pessoas têm mania de colocar no sexo passivo do gay todas as doenças sexualmente transmissíveis. Não, é um erro. O gay, ele se cuida. Os meus parceiros gays são atletas na maioria, na grande maioria. São pessoas que se alimentam bem, praticam exercício físico regularmente, muito contrário do heterossexual, que não é tão disciplinado na alimentação e no comportamento quanto o público gay. Mas, o diagnóstico, às vezes, é difícil de ser discutido, principalmente na causa das doenças sexualmente transmissíveis, que tem que passar pela relação sexual. O médico tem que discutir a relação sexual. Uma vez um paciente chegou, contou uma história, dizendo, Doutor, eu vim aqui porque um amigo meu teve e você costuma conversar abertamente com o público GLMT. E eu fui no médico e o médico não sabia se falava. Não é? Eu tinha uma DST chamada HPV, derruga, que peguei numa relação passiva, não. E eu não sabia colocar para o médico. Eu não encontrava a abertura do médico no nosso diálogo de consulta para poder conversar. E ele me falava, olhava para o médico, padrão do médico, clássico. Cada vez que eu olhava para ele, eu pensava, meu Deus, e agora eu vou falar? Eu tenho relação passiva, anal? E acabei não falando. Essa é a dificuldade do comportamento entre o médico e o paciente na hora de discutir as causas do diagnóstico e os tratamentos das doenças. Lembrar novamente que gay não é sinônimo de doença sexualmente transmissível. Muitas vezes você deixa passar uma doença sexualmente transmissível num heterossexual. Ou você, às vezes, não é ético, às vezes, com um gay. Já pedindo exemplos de doença sexualmente transmissível. Primeiro, discuta. Primeiro, converse. Os gays são extremamente amáveis, extremamente simpáticos, extremamente carotosos. São pessoas geralmente do gay. Eu tenho uma experiência de 14 anos em consultar o público GLBT. A Rogéria uma vez me criticou. Eu tenho tendência sempre quando falo de relação passiva, falar do público gay. A Rogéria daquele jeito dela. Então, é verdade. O sexional é praticado por gays, gays, bissexuais, travestis, por ser uma zona erógena. Uma zona extremamente dirigida para o desejo. Um desejo que tem os seus limites. Deve ser sempre feito com segurança. E lembrar, quero lembrar os profissionais colegas que deem essa abertura. Converse com o paciente de forma aberta. É uma realidade. O gay é uma realidade. Que diferença faz o teu vizinho ser gay para a tua vida? O que faz para um gay? Se o vizinho é heterossexual, o que é que ele muda na tua vida? Ele não muda nada. Nada. Você vai ter que ter um comportamento sexual com o hétero, com o gay, com o cachorro no elevador. Dentro de um condomínio em que você mora, siga as regras de comportamento. Não interessa. O que o indivíduo faz com a vida sexual dele não te interessa. Não vai mudar nada. Na tua vida não vai mudar nada. Deixa as pessoas terem a liberdade de viver. Deixa as pessoas terem o seu comportamento. O que difere é o desejo. O desejo é o que difere. Os gays são extremamente sexuais. Eles são muito sexuais. Fruto do próprio comportamento do indivíduo que se cuida. Do indivíduo que tem o que apresentar na hora da relação sexual. Então, lembrar que os gays são assim. Você deve, às vezes, ter um desse indivíduo uma referência para o que é saudável para a tua vida. Não é? Portanto, vamos ver uma vida da paz. Num romance chamado Catadores de Conchas. Está escrito. E toda felicidade se enxerga com paz e a concha. Ou seja feliz. Toca a tua vida. Eu desejo com homem ou com mulher. Com quem quer que seja. Eu pratique dentro da maior normalidade. O segredo do amor está em ser a vida simples. As coisas simples que levam ao amor verdadeiro. Então, gente. Médicos. Se relacionando bem com os seus pacientes, com certeza. O resultado do tratamento será um abraço. Espero que vocês tenham colaborado. Que vocês sejam felizes. Até a próxima.